E só para retomar um pouquinho essa parte que é bem polêmica da ressurreição, eu tenho certeza que no chat já estão falando que ele foi preso por causa disso e foi o que está escrito no Wikipedia lá, se você procurar Grau Bovoi, está escrito isso lá. O que você tem a dizer sobre isso? Não, ele não foi preso por causa disso, então vou explicar a história do começo ao fim, porque foi isso que realmente eu fiz. Nem falei sobre ele, mas vou falar já, porque na verdade eu sou advogada e eu tenho essas coisas de curiosidade dentro de mim. Se eu conheço uma tecnologia, uma técnica, eu vou lá a fundo pesquisar para saber se realmente aquilo funciona, se é verdade ou não, se é mentira, o que é. E eu fiz isso com ele. Falei, poxa, eu quero saber. Eu sei já que existe uma história de prisão, então eu quero saber o que é. Houve um atentado terrorista na cidade de Beslan, no primeiro dia de aula daquela cidade. E esses terroristas mataram crianças, mães, professores, sendo que as autoridades locais foram convidadas naquele momento a intervir. Quando os policiais chegaram e interviram, eles saíram atirando, é isso que se sabe, por todos os lados. E aí foi criança, no meio, tudo. E aí essas mães se uniram, criaram uma associação e ficaram batendo no governo, porque a atitude da polícia, no momento, na visão delas, foi totalmente incoerente. Foi infundada, não tinha razão, na verdade, para que eles tomassem aquela atitude. Mas, na visão delas, se eles agissem com mais calma, talvez poupassem a vida das crianças. Só que essas mães conheciam também o Grabovoy e começaram, então, a ir nas reuniões que ele fazia em Moscou. O Grabovoy sempre foi do tipo que ajudava as pessoas, fazendo as reuniões, ensinando as metodologias dele. E elas simplesmente frequentavam as reuniões. E descobriram isso. Que ele ressuscitava, que ele era capaz de ressuscitar pessoas, é isso? Também, também, tinha a metodologia dele. Não que, olha, o Grabovoy convidava as pessoas, vem cá, eu vou ressuscitar você. Não é bem isso. E aí, naquele mesmo ano, que foi 2005, o Grabovoy se declarou candidato a presidente de lá, da Rússia. Nossa! E o que acontece com as pessoas lá que fazem isso, normalmente? A partir desse momento, a que ele falou, eu quero ser candidato, começou a perseguição contra ele. Isso não sou eu que estou falando, realmente, com todos os documentos oficiais que falam da vida do Grabovoy. Aí, então, colocaram a pessoa dentro dessas reuniões, observando tudo o que acontecia, e criaram um histórico de inveracidades, muitas mentiras. Como se o Grabovoy cobrasse dessas mães e prometesse que ele, então, iria ressuscitar as crianças delas. Fato esse contestado por elas, porque elas realmente provaram que elas não pagaram um centavo para o Dr. Grabovoy. Ele nunca cobrou delas para ressuscitar a criança. Porque, na verdade, ele tem, dentro da metodologia, a questão da ressurreição. Como tem várias questões, a questão da economia, para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, para você se curar, com a questão da saúde, religião. Tem várias sessões no ensino dele. E tem também a ressurreição, que é um livro maravilhoso, inclusive. Então, na metodologia de ressurreição, para quem sabe, já estudou, precisa saber. Porque, senão, não adianta falar assim, o Grabovoy prometeu. Mas, na verdade, a ressurreição é como se fosse até, talvez, uma espécie de religião, como é a questão espírita, a religião espírita. O que diz o espiritismo? Existe vida após a morte. O Grabo vai falar a mesma coisa nesse livro. Não significa que você vai comprar o livro dele, vai ler o livro, vai tentar ressuscitar todas as pessoas. E que amanhã alguém vai se levantar de um túmulo. Certo? O significado real, quando ele diz sobre ressurreição, é que as pessoas podem voltar no plano espiritual também. Tanto plano físico como espiritual. E no plano físico acontece mais rapidamente quando, que foi o caso que eu falei para vocês do policial, que acaba de falecer. Acaba de falecer e ainda dá para voltar, fazendo bem a tecnologia. Mas, nesse caso, a esposa contratou, ou melhor, contactou, dizer assim, porque ela não pagou nada para o Grabovoy. Ela comunicou ao Grabovoy e o Grabovoy participou, realizando as tecnologias e ele voltou. O Boris Phillips. Então, no caso das mães de Beslan, ele não prometeu ressuscitar as crianças, nunca cobrou nada. E isso está aí na mídia. Bom, mas, essa perseguição que tem um cunho superpolítico, tem também um personagem que é um jornalista russo, que ele vive colocando informações inverídicas da vida do Dr. Grabovoy. Aliás, ele colocou recentemente com o próprio aparelho PRK. Então, de uma forma assim, resumida para quem está assistindo, ele se candidatou a presidente da Rússia e armaram uma arapuca para ele. Bem armado. Para tirar ele da linha, sem questionar o método dele lá. É a questão que viram, ó, vamos tirar esse cara do jogo. Foi mais ou menos isso. Porque ele quis se candidatar a presidente. E, óbvio, que ser presidente de um país que é tão expressivo mundialmente, como a gente está vendo aqui, requer atenção de todos os lados do globo. Então, não é uma coisa assim. Não é trivial. Não é ser presidente da Rússia, como o Putin está, sei lá, quantas décadas lá, já é um negócio mais complicado. É, foi, achei interessante aqui. O pessoal no chat estava colocando esse mesmo, assim, enquanto estava falando, eles estavam compartilhando essas mesmas informações. Então, muito interessante. Achei, achei, achei. E tem um detalhe. Tem uma trama, uma trama política, né? Se até a gente já saiu no UOL lá. Imagina o Grabovoy. Tem um detalhe importante. Ele era muito conhecido nessa época. Muito mesmo. Então, ele tinha, assim, muita influência. Ele era, aparecia nos programas de televisão. Sim, fazia programas. Eu vi no YouTube uns negócios, ele aparecia, tipo, numa Zana Maria Braga lá. Ele era pop, assim, né? Sim, muito conhecido. Ele devia ser no nível do que o Chico Xavier foi aqui para o Brasil. Exato. Se o Chico Xavier se candidatasse à presidência, você imagina isso? Ia dar ruim. Eu diria, sim, como você, essa comparação, até eu ia falar isso. Exatamente, muito conhecido. E incomodar, aí ele começou a incomodar, né? Com essa questão da... Carismático. Na verdade, ele criou o partido político. Que se chamava D-R-U-G-G. Drug. Ele se chama Drug. E nesse partido político, ele fez muitas convenções. Ele fez... Ele criou regras, leis interessantes. Uma das leis era que as pessoas não iriam morrer mais na Rússia. Isso é muito bom. Porque ele sabe que dá para aplicar as tecnologias dele. Dá para resolver as questões de saúde das pessoas, prosperidade, etc. Esses tipos de situação. Interessante. Aí a galera quis limpar ele com essas ideias muito exageradas. Sim, para você ter uma ideia, ele permaneceu muito tempo preso. Anormal. Foi anormal. Porque eles não tinham prova de nada. Nada. No primeiro momento, eles colocaram essa informação. A informação de que o Grabofoy prometeu, então, ressuscitar crianças das mães de Besson. As mães de Besson se revoltaram contra a justiça. Elas foram em várias reuniões com o Ministério Público, o local, a justiça. E eles não queriam nem ouvir elas. Não estavam nem aí. Eles queriam manter o Grabofoy preso. E conseguiram. E aí veio um segundo momento. Quando, então, eles não tinham mais prova para mantê-lo preso. Eles começaram a colocar outra informação. De que o Grabofoy, então, praticou fraude com as pessoas que frequentavam as reuniões dele lá no partido político dele. E também não provaram nada. Por quê? Ah, porque ele está falando de Jesus. Porque ele fala que ele também é a segunda vinda de Jesus. Aposto que vocês já viram isso também. Todo mundo já viu. Isso incomodou muito as pessoas. Eu acho que esse é um padrão meio comum no mundo. Todo médium, todo paranormal, comumente é desacreditado pela grande mídia, pela imprensa, pelos poderes regentes da sociedade. Ainda mais se é realmente nesse caso. Nesse nível, né? Nesse nível. Então, assim, óbvio que um ser humano paranormal com esse tipo de poder, ele ia ser alvo de quem controla o país. Então, o nosso querido Chico Xavier, no nosso caso aqui, foi um pouco diferente. Porque ele absolutamente não buscava fama, dinheiro ou poder. Talvez até sabendo que ia dar ruim. Então, ele não se tornou um incômodo. Não. Para nenhuma elite dominante, podemos colocar assim, né? Do país. Que permitia que ele vivesse ali na casinha dele, atendendo com forma muito humilde. Não incomodava ninguém. É, exatamente. Não incomodava ninguém. O Grabovoa já, no caso, poderia mexer algumas coisas ali que não iam ser tão positivo para a Rússia, né? No caso ali. Exatamente. E isso, as pessoas não conhecem, mas isso foi realmente o que aconteceu. E essa questão da prisão dele, ele ter ficado muito tempo mantido em cárcere, enfim. As pessoas se moveram, os professores se moveram, os alunos, os apoiadores deles. Eles foram até nos Estados Unidos, fizeram várias passeatas. Tem fotos disso na internet, os alunos fazendo passeata, para que soltassem ele. E aí ele foi indenizado pelo governo, justamente porque eles não provaram nada e mantiveram ele muito tempo preso. O russo? Sim. Ele ficou quanto tempo, mais ou menos, preso, você sabe? Ah, eu acredito que de 2005, 6, 7, 8, eu acredito que uns 4 anos, 3 anos ou 4 anos, mais ou menos. Tinha algum motivo real mesmo? Foi uma coisa que foram deixando ele quieto? Não, não tinha nada. Eles negavam todos os habeas corpus pelo Dr. Grabovoa. Sem motivo. Obrigado. Obrigado.